Ok, HyderTech Touratech 2011 no Equador, Timborazo, a montanha mais alta aqui do Equador. Estou fazendo aqui um hiking até o acampamento, estou com 5 mil metros e aqui está tudo meio nevado já e vou seguindo aí, pegar ali a estampa no passaporte dos 5 mil, uma escaladinha aqui e mostrar aqui mais ou menos como é que é, que é o meu recorde de altitude, começando essa carreira aqui de hiker. Um cara ali que chegou numa adventure, viajando pelo mundo inteiro, foi para a Índia, Nepal, Turquia e ele vai pelas montanhas, é o Edward, na Inglaterra. Uma escaladinha básica de mais ou menos um quilômetro de subida. Mas é bem difícil, pelo menos para quem não está acostumado. A neve aí gente, tudo nevado, a temperatura deve estar uns 3 graus, mas estou bem equipado. Bom, roupinha da Kurtla por baixo e a roupa da BMW por cima, a meia de lã da Bolívia. Estou até com calor. Tomar uma aguinha aqui. Aguinha geladinha. É muito legal aqui subir a montanha. Não é nem para descrever o que é. Nem a gente vai falar por que fazer isso. Tem que vir fazer para ver, para sentir essa emoção. Vamos seguindo aí, chegar até o segundo acampamento. Essa aqui é a montanha mais alta do Equador. Ligar o GPS aqui para mostrar a altitude. 5 mil e 30 metros. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.